O ônibus clandestino, visivelmente velho e com pneus carecas, quebrou no meio da viagem entre o Maranhão e São Paulo. E não foi a primeira vez. Ah, foi difícil, ele quebrando. A gente saiu desde sexta-feira e até agora tá aqui. Que era pra gente ter chegado domingo. Os passageiros ficaram três dias na estrada e mais uma noite em Goiânia, num posto de gasolina, à espera de um ônibus substituto. Quando a polícia rodoviária chegou, o motorista fugiu. Ele não tinha habilitação pra esse tipo de transporte. Mesmo assim, levava 42 pessoas, que pagaram 200 reais cada uma. Cerca de um terço do que gastariam num bilhete regular. Nessa época do ano, a clandestinidade em ônibus aumenta muito. E desconfiar, uma passagem que custa um terço do valor normal, tem alguma coisa errada. Ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, apreendeu 1.233 ônibus clandestinos trafegando pelo país. E este primeiro semestre já vai pelo mesmo ritmo. 618 ônibus irregulares já saíram de circulação. Os passageiros que sofreram em Goiânia, seguiram em outro ônibus, dessa vez regular. E esperam uma recompensa no final da viagem. A maioria vai tentar emprego em São Paulo. A maioria vai tentar emprego em Goiânia.